Corujinha Super Forte Está tudo a delirar com o concerto de amanhã, meninos Então, alovemos Ataque da Alcateia Aú! 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 Parem imediatamente, lobinhos Não me obriguem a usar as penas Ela disse penas? Acho que sim Penas de coruja Eu estou bem Uou! Não, penas não Mais penas de coruja Mas eu tenho tanto medo Estas penas são suaves Eu disse penas de coruja Ups Ai! Ficou presa Vem, lobinhos As penas são fortes Mas também são suaves e fazem cócegas Catboy? Quecão? Não, faz cócegas Com pijão Não é nada mais forte do que cócegas de penas Pijamas Segunda à sexta-feira Às três No Disney Junior Tchau! Tchau, tchau.